Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? O experimentando de hoje será muito bonitinho com patate e patatá! Comemora a produção! É um experimentando nacional. Quando eu vi eu fiquei apaixonada, achei as embalagens lindas. O que que é isso? Chiclete. Chiclete. Ali é pirulito. Ah, é chiclete sabor? Tutti frutti. Pirulito sabor tutti frutti. Isso aqui é o que? Bombom com cobertura de chocolate. Nossa, será que isso daqui é bom? Peraí. Bombom. O que é bombom com cobertura de chocolate? É mesmo, bombom é cobertura de chocolate. Tá escrito ali. E isso aqui é colorete, que é tipo confete. Olha aqui. Ah, o chocolatinho. Chocolatinho. Vamos abrir... Esse acho que é o brinde, ó. Fala que vem 100, esse deve ser o 101. Espero. Porque se for 99 e um aberto, não dá. Nossa, olha que bonitinho. Peraí. Eu vi vários. Ai, que bonitinho. Imagina fazer uma festinha infantil com o tema patati patatá? É. Tem várias surpresinhas. Vamos experimentar primeiro pirulito. Pirulito tá meio estranho, hein? Por quê? Não, é pirulito com carimbo, ó. Ah, carimbo? Tatuagem de língua. Ah, tá. No mesmo pirulito. Tem patati e tem patatá. Ah, até que o formato tá bonitinho, não tá feio não, ó. É mesmo, ó. Bem perfeitinho. Dá pra saber que é o patati e o patatá. Não, o contrário. Isso porque eu falei que dá pra saber. É. Ah, tem os dois. Ah, tem os dois. O seu tá quebrado. Patatá. E o patati. Patati. Sabor tutti-frutti. Molha sua mão aí pra carimbar. Ah, é, ó. O azulzinho tem a florzinha no chapéu e esse não, é a listra. Nossa, sua boca ficou super azul. Nossa, perfeito! E o sabor? O sabor é bom. Tem bastante sabor tutti-frutti. Eu não achei, não. Achei mais sabor do pirulito do Chaves. O redondo, mas que lá não tem sabor. Então. Experimenta o meu. Tá com sabor tutti-frutti. Parece até chiclete. É. Nossa, é muito bom esse pirulito. Gostei. Hum, agora senti. Sentiu? Também. Nossa. Uou! Tanto o carimbo do nota 10 quanto o sabor do pirulito. É muito bom. Muito gostoso. Olha. Nota 5 porque é a nossa nota máxima. Ficou perfeito. É. 5. Aí a gente vai gravar mais vídeos depois e você vai ficar com o patati patatá. Nossa. É saboroso. Muito saboroso. Vamos pro colorete. Tem 1, 2, 3. Ó, tudo diferente. Nossa, tem vários diferentes. Nossa, todos são diferentes praticamente. Aí, ó. Tem vários diferentes. Esses aqui já são diferentes. É mesmo, ó. Só dentro que... Vamos ver se dentro é bom. É, vamos abrir só um. Vamos abrir esse. Amarelinho. Nossa, muito legal, né? Nossa, é muito bonitinho. Amarelo, verde... Pô, vermelho, verde... Hum, gostoso. Acasquei igualzinho de, tipo, M&M's, o antigo confete. O confete, acho que era mais duro. Ah, tá. Mais duro. Mas o sabor desse chocolate é aquele sabor de chocolate pan, né? Pan. Muito bom. É aquele sabor único. Nossa, muito gostoso. Mais ou menos. Eu vou dar... 3. 5. Pelo sabor, eu dou 3. Mas... Não, eu vou dar 4. Não é ruim, não. Ele é gostoso. É gostoso. Muito bonitinho. Muito bem embalado. Gostei. E pra surpresinha, ia ficar muito legal. Eu ia fazer uma festa, ia ser legal mesmo. É. Aqui também tem várias embalagens. Vou ver se o sabor é diferente. Ó, cookies. Hum, sabor diferente, é. Ah, leite condensado. Cookies and cream. Chocolate. Morango. Nossa, vamos começar pelo pior. Leite condensado. É o melhor. Gente, eu não gosto de leite condensado puro. Não gostei desse chocolate. É bem doce. Não senti gosto de chocolate mesmo. Não dá pra saber que é um leite condensado. Não dá pra saber que é um leite condensado, não. Esse aí é nota 3. Eu vou dar nota 1. Docinho, gostosinho, mas não é cookies. Ah, esse eu já achei mais gostoso. O recheio tem mais sabor. É verdade. Mas tem bem mais sabor. Eu não senti cookies. Você sentiu? Eu senti um negócio durinho. Ah, então é o cookie. É que eu não mordi, então. E dentro tem sabor de... Creminho. Um pouco de sorvete de creme. É mesmo, sorvete de creme. 4. Dei 4 também. Bom. Nossa, esse de chocolate, então, deve ser bom. Ah! A consistência desses aqui é tudo de lolo. Lolo, é. O sabor não, tá, gente? A consistência, aquele fofinho. Falar a verdade, nenhum senti sabor de chocolate. Você senti sabor só do recheio. E esse sabor de chocolate não sente sabor de chocolate. Vou dar 2 nesse. Não tem sabor de nada. Só é doce. É uma massa doce, né? É. 3. Esse eu acho que eu vou gostar. Chocolate com morango. Ah, vamos ver o morango aí. Se vai dar um sabor. Tem que dar, né? Geralmente eu amo chocolate com morango. Tem sabor de morango. Bom. O cheiro é bom. É bom. Não sem sabor de chocolate novo. Mas é a consistência do lolo com sabor de, tipo, morango. Iogurte de morango. É mesmo. Parece um algurtinho de morango. Iogurtinho de morango. Só que não tem nada de sabor de chocolate. É. Mas eu vou dar 4 também. 4. Metade eu gostei e metade eu não gostei. Depende do sabor. A gente experimenta e dá a nossa opinião. Mas graças a Deus cada um tem um paladar diferente. Tem gente que vai amar. Tem gente que não vai gostar. A gente ficou no meio termo. É. Chiclete do Tufru. Eu adoro. Ó, tem figurinha. Eu adoro chiclete. Eu abri um também pra ver a figurinha. Ixi, tá grudado aqui. Ah, eu esqueci o nome dele. Tem figurinha mesmo. Nossa, o cheirinho é muito bom. Hum. O chiclete já começa duro. Ah, mas é durão. Ah, depois amolece um pouco. Amolece na boca. Hum. Ele começa bem duro. Daí depois ele amolece. O sabor é maravilhoso de Tufru. Tufru. Sim. Nota 5. Mas eu acho que ele é duro, amolece e logo endurece de novo, né? É, pode ser. Geralmente chiclete e Tufru é assim. Preferido de hoje. Sem dúvida pra mim o chiclete. Aquele. Esse é o choc melhor? É. Clorete. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.